Começa aqui, mais uma edição do Alô Comunidade! Espaço da Prefeitura de Canela com o relato das principais notícias do Executivo Canelense Sob a responsabilidade do Departamento de Comunicação do Município de Canela Alô Comunidade! Bom dia, ouvintes! Eu sou o Cláudio Marcial E eu, Gabriela Betgen E é muito bom ter a sua companhia neste início de semana, segunda-feira, 21 de agosto A Administração Municipal de Canela, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo Iniciou oficialmente os trabalhos para a construção do novo Plano Diretor do Município Instrumento da Política de Desenvolvimento Urbano Que tem o papel de viabilizar a gestão institucional do território No que diz respeito ao monitoramento, controle e promoção do desenvolvimento do território municipal O Plano Diretor será desenvolvido em parceria com a Fundação Luiz Englert E o termo de início dos trabalhos foi assinado na mesma semana no CITCA Na presença do Diretor Administrativo da Fundação, Dário Lauro Klein Do Secretário de Meio Ambiente de Canela, Alfredo Schaefer Do Prefeito Constantino Orsolim E do Promotor de Justiça, Max Guazelli Ministério Público de Canela Além dos servidores da Prefeitura Representantes de conselhos municipais Arquitetos, engenheiros e outros profissionais O processo será conduzido por equipe multidisciplinar da Fundação Luiz Englert Orientada pelo professor Bename Tendo prazo de 12 meses para a conclusão total dos trabalhos Em conjunto com a comunidade, a elaboração do Plano Diretor Será norteada por três eixos centrais Preservar o meio ambiente Promover a qualidade de vida E garantir o desenvolvimento sustentável A APAI Canela está engajada na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla Que acontece de hoje até o dia 28 de agosto Assim como ocorre nos 365 dias do ano Em todas as APAIs do país O evento tem como propósito melhorar a qualidade de vida dos assistidos Em todos os âmbitos Promovendo autonomia, inclusão e enaltecendo potencialidades A abertura oficial do evento está marcada para amanhã Às 9h30, no Cídica com a presença de autoridades e apresentação cultural A programação ainda inclui blitz de conscientização Encontro das APAIs e outras atividades de confraternização A Segundona de Futsal segue na noite desta segunda-feira, dia 21 Com mais três confrontos no ginásio do bairro Santa Marta Válidos pela chave A Às 20h jogam âncora e saiki Logo após, às 21h se enfrentam Amigos Mercado Tiririca e Manipulados E fechando a rodada, às 22h entram em quadra Certinho Eventos e Casa Blanca A disputa pela classificação na chave A de Segundona de Futsal Segue bastante acirrada Os quatro melhores colocados avançam para a fase seguinte E as vagas de trabalho oferecidas pela agência do Cine são Auxiliar de açougueiro Auxiliar de limpeza Auxiliar de linha de produção Auxiliar de cozinha Atendente de loja Atendente balconista Auxiliar de manutenção Camareira Carpinteiro Cobrador Cozinheira Empregada doméstica Estoquista Funileiro Jardineiro Guia de turismo Operador de caixa Pedreiro Repositor de mercadoria Vendedor comércio Os interessados podem procurar o Cine Localizado junto ao Cítica Na rua São Francisco 199 Agradecemos a sua companhia E até amanhã Alô comunidade Um informativo da Prefeitura de Canela Nossa terra Nosso povo Nosso orgulho As trino As trino Tchau.